É, vai lá, olha o lançamento pra dentro da área, levou pra jogada, arbitragem parou, bola fica com a araucária, descida é boa, olha o chute de longe, sai do gol pra defesa o Léo Lopes, chute direto, cruzamento feito, olha a bola de Iguaçu, Saulo, voa na bola, faz a defesa, mandou pra escanteio. É, chegada mais perigosa agora do Iguaçu, né, conseguiu a cabeçada ali, me pareceu o número 4, né, o Vandal, posicionado ali o Ataliba, cobrança, e o no travessão, a bola voltou e o gol, gol! Do Iguaçu, Marcelo Boito, de cabeça no rebote, manda a bola pro fundo da rede, a cobrança de falta, a bola bateu no goleiro, bateu no travessão, e o Marcelo Boito tava lá pra cutucar pro fundo da rede, tá abrindo o placar no Atílio Junídes, Gustavo. É, que gol importante pro Iguaçu, né, Douglas? O Oscar cobrou na falta ali, tocou no chão, né, antes da bola chegar até o Saulo, subiu no travessão, e aí o Marcelo Boito, muito bem posicionado, só cutucou de cabeça, tá na frente do Iguaçu, desta maneira indo pra semifinal 1x0. Tá cara aberto pelo Iguaçu, na cobrança, bola levantada pra dentro da área, o desvio de cabeça, foi pra fora, no Lucão, fica com a bola o Colômbia, dominou, chega o Araucária, bola cruzada, sobe Léo Lopes. Agora o Vandinho caindo pela direita aqui nesse comecinho do segundo tempo, né, passou pela marcação do Alain, tentou o chute cruzado, procurando o Iguaçu. Cobrança do Vandinho, no segundo pau, subiu de cabeça nas mãos do Saulo. Essa trombada, né, Douglas? Dá uma olhada. Olha aí de novo. Que chegada dura agora do Saulo, imediatamente colocou a mão na cabeça ali o Vandinho, mas já tá de pé, né, talvez querendo fazer a cobrança. Autorizado o Vandinho, partiu pra cobrança, perna direita na bola, ele contra o Saulo, bateu e o gol! Gol! Gol do Iguaçu! Vandinho, cobrando o pênalti, manda a bola pra rede, teve a oportunidade, sofreu o pênalti, foi lá e mandou no cantinho, Gustavo. É, na bochecha da rede, né, Douglas? No suporte ali do canto esquerdo do Saulo, que voou bem, né, foi bem nela, mas a cobrança do Vandinho melhor ainda. Tá na rede mais uma vez, Iguaçu, 2x0, praticamente garantido na semifinal da segunda onda. Vem pra bola, Matheus, bateu pro gol! Voa na bola, o Léo Lopes espalmou. Olha a bola batida, o corte feito! Outra golpe sendo puxado, partiu em velocidade, é o Pablo, ganhou a jogada, vai invadir a área, tem espaço, fez o passe cruzado! Gol do Iguaçu! Vandinho! Marca, manda a bola pro fundo da rede, mas a jogada do Pablo foi fantástica, mandou a bola pro Vandinho, e o Vandinho só teve o trabalho, Gustavo. É, que no melhor momento do Araucária, né, Douglas, você destacava, o time da casa tinha melhorado um pouquinho na partida, mas agora um contra-ataque perfeito, puxado aqui pelo Pablo, né, não caiu na tentativa de falta ali do João Pablo, entrou na área, fez o cruzamento, o Fernando mais uma vez espirrou, o taco não conseguiu afastar. Já confirmamos as substituições, cruzamento pra dentro da área, olha a chegada do Araucária, desvio de cabeça, gol do Araucária! Pra descontar no placar, gol assinalado pelo camisa de número 3, o Fernando Gustavo da Cunha mandou a bola pro fundo da rede. É, saiu mancando, sentindo, mas com coragem, né, foi ali dividir com o Léo Lopes, aproveitar o toque do Danilo, e de cabeça, Fernando, desconta pro Araucária, 3 a 1. Aí o gol do Fernando, descontando no placar, 3 pro Araucária, 1 pro Araucária, 3 pro Iguaçu. E foi dar uma bronca na torcida ali, né, Douglas, o Fernando, na sua própria torcida, pedindo pra parar de atirar os sinalizadores, e agora uma discussão ali com... Autorizada a cobrança, vem pra bola, Oscar levantou, passou triscando a trave! Lucas Guedes, cruzamento pra dentro da área, olha o desvio! Dribble feito, cruzamento! Pegou firme! Aí a finalização de longe, essa bola passou com perigo, hein, Gustavo? É, o Zonta, né, me pareceu, arriscando ali de fora da área, tentando assustar o Saulo. Foi a última, né, Douglas? Fim de papo em campo largo, faz a festa, o torcedor Iguaçu classificado pra cima.